E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu fruto da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque o negócio é o seguinte, final de semana, tá ligado? Dia daquele rolê chave de Zemilzona! Sem retrovisor, retrovisor da moto, tava meio molenga, fui e tirei pra ela ficar 100% chave, né? A gente pula agora! Nossa senhora! Esse bagulho corre demais, mano! Cê é louco! E bom, só vamos achar agora o fluxo, né mano? Vamos atrás de um fluxo, tá ligado? Daquele jeito, dando nossas esticadinhas aqui, curtindo um ventinho na cara, né não? É, não é merece, não é fim de Deus, né tio? E queria agradecer a todo mundo que tá chegando aí no canal, todo mundo que tá se inscrevendo aí diariamente, que tá curtindo nossos vídeos. Espero que o pessoal esteja gostando também da série que eu tô trazendo, às 11 da manhã, na piscina. Na série da piscina tá bombando às 11 da manhã. Não sei se é o horário que vocês querem, ou vocês querem um motovlog às 11 da manhã e uma série da piscina à tarde, não sei também. Comenta aí abaixo, né? A opinião de vocês é bem importante, e por isso, deixa seu comentário aí que eu vou tá lendo tudo, tudo, meu amigo. Beleza? Estão esticadinhas aqui de leve. Nossa senhora, velho! A moto empina que nem um cavalo bravo. Causando. Ó! Z1000, zona é monstra, hein, rapaziada? Sério, meu irmão, das motos mais loucas que eu já andei. Eu acho que a moto mais louca que eu já andei na vida foi a BMW S1000. Mas a Z1000 eu acho que fica em segundo. Sério, fica em segundo. Que moto louca! Que moto louca! Sério, mas eu me arrependo de pegar essa Z1000, rapaziada. Olha isso! Acelera o bagulho vento! Ó! Vixe! Cê é louco! Cê é louco! Aqui, ó, tem uns buracos aqui, ó. Tem que dar uma jogada pra esse lado aqui, tá ligado? Sobe, moleque doido! E a Z1000 ali já tirou uma pira no ronco da motoca. Ó o lago. Lagão bombando. É final de semana, né, mano? Vamos passar num fluxo ali, pro centro da cidade. Tensei comigo. Tensei comigo. Ó! Tensei, mano, hein? Tensei, ó! O negócio tá estrondando é tudo, tio. Passar na porta do barzinho ali, causando. Depois ainda vai pro lago. Esse é o trajeto, rapaziada. Vou passar num lugar ali que tem umas baladinhas. Vamos ver se tá bombando ou não. Não chega causando, né? Roubando a cena. Vocês sabem o jeito que nós gostamos de passar de moto, né? Então. E depois, né, dá aquela passada no lago. Pra quem sabe a gente não tenta bater o recorde do corte de giro. O recorde do corte de giro foi na XJ, né? Eu não lembro quantos segundos que demorou o corte. Sabe? Sei que foi louco o negócio. Hã? Ou se foi. Pra fazer a Z1000 tem que ter coragem, hein? Porque a Z1000, tipo, o barulho dela é mais alto que o da XJ. Mais alto que o da XJ. Tipo, pessoalmente. No vídeo, não. No vídeo, a XJ é mais barulhenta. Eu não sei porquê, tá ligado? O Instagram é Mike Moraes. Pra quem não me segue lá. É meu Instagram. Vou fazer um sorteio do boneco quando lançar. Então já me segue lá, que é Mike Moraes. Beleza? Vamos passar aqui, ó. É virando pra cá, ó. Acho que o fluxo, hein? Acho que o fluxo é virando pra cá, parça. Pô, não tem fluxo ainda. Será? Vamos ver, papi. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. O fluxo, bicho. Aqui não tem fluxo. Tá fraco. Tá calmo demais. Vamos pro lago. No lago eu quero ver não bombar. Uhul! Causando Z1000, hein? Causando Z1000 no Domingão. Muito teto empinar ela, velho. É muito de boa empinar ela. É muito de boa. É muito de boa empinar ela. Como causar no final de semana de moto? Como curtir sua moto de verdade, né? No final de semana. Mano, quer coisa mais gostosa que isso, meu parça? Quer coisa mais gostosa que isso? Curtir a moto desse jeitinho aqui? Hã? Não tem não, tio. Não tem não. Melhor coisa que tem. Melhor coisa. Bagulho é da hora. Só tá um solzão, tá ligado? Solzão monstro. Tá calor aqui na minha cidade. É, calor aqui de Londrina. Quando chega também, meu irmão. Quando tá frio, tá ligado? É um frio que só não fica mais frio que o coração dos mina. Tá ligado? Mas na hora que chega o calor, mano. É bizarro. É bizarro. Quero ver quando chegar uma coisa. 9 milhões de inscritos. 9 milhões de inscritos. A gente vai lançar a moto nova aqui do canal. E o que vocês acham que vai ser, galera? Já fiz um vídeo aí comentando sobre, sabe? Eu não sei. Eu tô pensando, seriamente, em pegar uma moto monstra. Monstra! Que dê pau na Z1000. Tá ligado? Eu quero uma moto que dê pau na Z1000. É, porque se for uma moto mais fraca que a Z1000 é complicado, né, mano? Uma moto mais fraca que a Z1000 é difícil, tá ligado? Não dá bom. Não dá bom o bagulho. O negócio, tipo, é o bagulho berrar. Berrar já tá bom, né? O que tá tendo aqui? Tá tendo alguma coisa aqui, hein? Tá tendo alguma parada aqui, mano? Tem um guindaste ali no meio. Olha a altura do bagulho, velho. É alto, hein? Isso é louco. Alto pra caramba. E bom. Vamos que vamos nessa aqui, ó. Aqui no brau, aqui e por aqui, meu. Domingueira. Ah, eu lembro dos rolê das antigas com a XJ, né, rapaziada? Também, né? Fazer um rolê no próximo domingão de XJ. Igual eu sempre fiz aqui, esse videozinho aqui pra vocês. Será que eu tô manjando no grau de 10 mil? É. Já voltei, filha, já, tá? Já manjei muito, hein? Dando umas levadinhas monstras. Agora tem que aprender a dormir ela, tá ligado? Tem que tomar cuidado com o freio dela. É ABS. O freio dela não freia de uma vez, assim, sabe? Se você é chamado uma vez e tem que frear com tudo, é... Você vira pra trás. Você não consegue frear a tempo. É embaçado. Ó. Cê é louco, cachorro. Cê é louco. Tá maluco. Ó, tô chamada no grau, hein, rapaziada? Show mesmo, meu no grau. Vai. Vai, bobo. Cê é louco. Vai, chama mesmo, fi. Vai, chama mesmo, meu. Causando. Causando o 10 mil no Domingão. Causando. Ó, toca, tá solcando. Cê retrovisor. Tá chave. Parar na briga desse jeito que deu ruim, mano. Vai tomar umas multas, hein. Tomar umas multas. Mano, ele já deu um salve. Deve ser inscrito no canal, tá ligado? Um piazinho. É nóis, tchau. Tamo junto. Agora é o... É o lago. Olha aí. Que fresquinho, mano. Que gostoso. Sério, é uma minha cidade, rapaziada. Minha cidade demais, mano. Negócio tá berrando, hein, fi. Negócio tá berrando demais, louco. Tá berrando muito essa moto, tiozão. Tá berrando demais, 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 demais. Tá, aquele corte ou não, rapaziada? Aquele corte ou não? Hã? Vou deixar todo mundo surdo que tem uns bebezinhos ali. Acho que não é melhor chamar no corte desse jeito assim, não, né? Chamar no corte, acho que hoje eu não vou bater o recorde. Acho que eu vou ficar tranquilo. Mas logo, logo, nós vamos quebrar esse recorde do corte. O recorde do corte vai ser quebrado, rapaziada. Dizem, viu? Se esse vídeo te disse 50, faz um like. 50 mil likes, beleza? Bom, vamos fazer no seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu e foi! E até a próxima.